Ante l'altar esta de orando Isso é sangue puro Talvez você preferisse sangue e puro sangue Mas não serve aqui Por enquanto temos de boi, de novilho, de ovelha e de cabelo Você está louco É que eu louco Olha o seu redor Ante Maria Mentirá de um rio Ao vestir que sim E ao vestir na cruz O cardápio hoje é toda a base de sangue e testículos de poes Você prefere o que? O que é isso? Experimente Experimente que você vai gostar É tudo por isso Para um dia muito especial Ante l'altar está chorando Todos dirão Quer ter alegria Depois que vem aqui Fique inteiramente rejuvenescido Um adolescente Aqui é tudo tão inesperado, tão inventivo Se o homem não inventasse Tudo seria tão conforme as regras Além disso O belo se encontra exatamente Na explosão do inesperado Nessa corda bomba Que é o frágil limite entre o sublime e o do pesco Para Talula que nasceu Ou antes para Doralice Que foi crucificada, sepultada E ressurgiu na forma desta verdade diante de mim Ele até mora Tchau Tchau Amém.